Olá, homem Nino André Olá, homem Nino André Tu és um belo artista Eu tenho-te procurado E andas-me a fugir à vista E andas-me a fugir à vista E hoje encontrei-te aqui E viemos para a conquista E eu não te perco de vista E eu não te perco de vista E eu, Fernando, o cantador E eu, Fernando, o cantador E olha, tu canta bem Para teres o teu valor Nas cantigas eu tenho amor Nas cantigas eu tenho amor E de ouvir a concertina Tanto o canto com o menino E como o canto com o menino Que eu sou dos novos na idade Mas velhinho em doutrina Fica por baixo e por cima Fica por baixo e por cima E a cantar à desgarrada E a cantar à desgarrada E ele é velho na doutrina Mas ele não vale para nada Quero entrar numa jogada Eu quero entrar numa jogada Para ver o valor que tens Diz que eu não presto para nada Por onde vais, por onde vens Olha, se aqui tu me venceres Eu darei-te os meus parabéns Não és de Guimarães Tu não és de Guimarães E amigo e cantador E amigo e cantador Não és só tu que sabes cantar E eu também tenho o valor E eu sei que és bom cantador E eu sei que és bom cantador No valor eu não te tiro E o valor eu não te tiro Mas às vezes jogabas-te muito Pensando que és muito giro Olha para o amigo Fernando Que vai nesta disciplina Que é um artista da Borga Conta aí em baixo em cima E por onde ele tem passado Deixa sempre boa de rima A tua olha para a doutrina A tua olha para a doutrina Já te vim explicar Já te vim explicar Que vim aqui a este estúdio Fernando para gravar Assim é bonito falar Assim é bonito falar Com um jardim com flores E hoje vieram gravar Somos o rei dos cantadores Tirando-nos os valores Estamos pronto para o combate Mas depois, ó meus amigos Batalhamos nesta arte O Fernando é este André Até ao maniúto partir Aqui em cima Para a doutrina Assim é importante Tirando-nos Beste e aаемся Para o combate Fortina Beste e aseason Beste e a钟 Beste e aescola Boca 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 Oh, que monte tão bonito Que é o monte Farinha Tem uma santa tão bonita Que vive lá tão sozinha Tem uma santa tão bonita Que vive lá tão sozinha Toca lá a viola, pandeira e ferrinhos A concertina, o bombe e os cabequinhos Toca lá a viola, pandeira e ferrinhos A concertina, o bombe e os cabequinhos Floresta tão bonita Que parece um jardim É um alto tão bonito Pertencente a montinho É um alto tão bonito Pertencente a montinho Toca lá a viola, pandeira e ferrinhos A concertina, o bombe e os cabequinhos Com fé e devoção Toca lá a viola, pandeira e ferrinhos A concertina, o bombe e os cabequinhos Toca lá a viola, pandeira e ferrinhos A concertina, o bombe e os cabequinhos Toca lá a viola, pandeira e o bombe e os cabequinhos Toca lá a viola, pandeira e ferrinhos A concertina, o bombe e os cabequinhos A congressina, o bombe e os cabequinhos Pehoi-se desta gravadora Pehoi-se esta gravadora Olhei-me na nostalgia Olhei-me na nostalgia Aproveito para falar Um pouco na freguesia Com 17 anos de idade Com 17 anos de idade Foi quando comecei a cantar Foi quando comecei a cantar E há muito povo que sabe O que me estive a ajudar Falo no nome em Marinho E também sou a senhora Que foram eles ou as artistas Que me louvaram à granadora Pois olham ao meu Fernando Pois olham ao meu Fernando Que a vida é mesmo assim Que a vida é mesmo assim E tu falas de Solurico E eu falo de Mondinho E desde o princípio ao fim E desde o princípio ao fim Eu estou presente ao teu lado Eu comecei a cantar Olha um bocado engasgado Agora tu vais dizer-me Meu amigo e cabalheiro A de onde é que fostes artista E começastes a dar dinheiro Olha eu fui para o estrangeiro Para o estrangeiro trabalhar Agora a carteira cheia Até resolvi vir gravar E subi mesmo a calhar E subi mesmo a calhar E ando capa a minha beira E sabes que eu lá canto Lá para as leias de aldeia Tu vais louvar tanta tareia Tu vais louvar tanta tareia Descorros que tem formigas Se hoje vens lá da aldeia Para que te diga Vá nas cantigas Rapazes e raparigas Rapazes e raparigas A tua olha para o André A tua olha para o André Tu não te armes em galo E amigo em garnizé E amigo em garnizé E amigo em garnizé Que não te perco de vista Se te vens para aqui armar E olha corto-te a crista E um saber está à vista E o nosso saber está à vista E hoje formamos a luta E hoje formamos a luta Sou artista de lutar E olha aí de bela disputa Digo-te aqui ao André Que vens das terras de Mondinho E o máximo que eu vou dizer-te É para não fazeres pouco de mim Se fizeres pouco de mim Tenho de te massacrar E eu disse Não estava à espera Estou aqui para te ajudar E tu continua a cantar E tu continua a cantar E o que fora de saber E o que fora de saber E tu continua a cantar E cá estou para me defender E eu vou-te dizer porquê E eu vou-te dizer porquê Fernando, vou-te explicar Fernando, vou-te explicar Tu sabes que és de André E é ruim de arrumar Tu podes te escangalhar Tu podes te escangalhar Não metas corpo no perigo Que se me faz caretas feias Hoje estás perdido comigo E eu nesta hora Eu nesta hora tu digo Eu nesta hora tu digo Louvado seja o Senhor Faz com ladras tão bonitas Que serve de meu profissor E eu fude E eu, Fernando, cantador E eu, Fernando, cantador Já te vou explicar Já te vou explicar E és um bom cantador E eu, Fernando, cantador E eu, Fernando, cantador As moças da minha terra São bonitas, dançam bem As moças da minha terra São bonitas, dançam bem Dancei uma vez com uma moreninha Fiquei logo a querer bem Dancei uma vez com uma moreninha Fiquei logo a querer bem Quando o sol já cola bem A saudade vem atrás Quando o sol já cola bem A saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Que é para eu viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Que é para eu viver em paz Embora o teu pai não queira Que eu te ande a namorar Embora o teu pai não queira Que eu te ande a namorar Mas depois de nós Casar moreninha Ele de mim vai gostar Mas depois de nós Casar moreninha Ele de mim vai gostar E se eu já possa trazer Que eu te ande a namorar Eu te ande a namorar E se eu gostar E se eu gostar Tchau, tchau. 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 Com qualquer um Eu conto com qualquer um E há muita gente que passa Tanto quanto olha com o grandinho Ele vai cair na desgraça Porque o Fernando conta do olho Quando abre a boca tem graça Agora vós imaldem E descalmos e serenos Quando vendes para ser rico A minha beira sois pequenas E a tua beira sou pequeno A tua beira sou pequeno E eu tenho de defender E eu tenho de defender Tu sabes que eu sou pequeno Fernando, mas eu vou crescer E eu vou falar de mondinho E eu vou falar de mondinho E amigo e camarada E amigo e camarada Pois olha o meu Fernando Termina desgarrada E aí Amém. 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 E tu assim já falas bem, tu assim já falas bem, já te estou a perceber, já te estou a perceber, e que eu não vou parar, trabalhar para aquecer. E eu vou-te dizer porquê, e eu vou-te dizer porquê, e digo-te isto outra vez, e aquilo que me convém, o dinheiro ao fim do mês. Se fos um bom português, se fos um bom português, e que gostes de trabalhar, e vou-te dizer os porquês, não pavas rima lá entrar, e olha tens de trabalhar, e Nesta luz que é te alergia, e oh patrão para te pagar, e não lhe podes falhar um dia. E eu canto com alegria, e eu canto com alegria, já te vou explicar. Já te vou explicar, e eu não sou como tu, marca o serviço e põe-se a andar. Marca o serviço e põe-se a andar, e tu ouve este André, e vai logo direitinho, para a sombra do café. Olha se isso assim é, olha se isso assim é, tu não faças pouco de mim, olha se eu vou para o café, tu vais logo atrás de mim. Ainda nem tenho olhado, ele chega lá para beber, e digo-lhe caras com ele, o trabalho está para fazer, e eu tinha sede ao patrão, e pôs-me logo a mexer, e só que depois ao fim do mês, nas contas vamos a ver. Tu nem patrão sabes ser, tu nem patrão sabes ser, e amigo e camarada, e amigo e camarada, E todas as obras não percebes, não percebes da desgarrada. A quem fale e não diga nada, a quem fale e não diga nada, é muito melhor estar calado, agora eu sou artista, que passo em qualquer lado, E não olha também no trabalho, eu sou um patrão respeitado. Tu passeias um dia artista, olha para o que eu te vou dizer, tens de copiar pelo Fernando, se também patrão quiser ser. Se patrão quiser ser, não tens a língua comprida, não tens a língua comprida, e se eu fosse como tu, nunca era patrão na minha vida. Estão a escutar tua cantiga, estou a escutar tua cantiga, estou a escutar tua cantiga, mas não deves de ser assim. Mas não deves de ser assim, minha missão está cumprida, isto agora chegou ao fim, mas olha bem para o que eu te digo, Meu ilustre cantador, tu só copiares para o mim, um dia das bom cantador. Sempre gostei de cantar, sempre gostei de cantar, sempre gostei de cantar, e sempre cantei assim. E sempre cantei assim, não há forma de expressar, e aquilo que sinto em mim. País que vais a subir, país que vais a subir, para uma altura infernal. Para uma altura infernal, tudo avança, tudo sobe, sem haver ponto final, quem sou o trabalhador, e o salário é sempre igual. Partidos deste país, partidos deste país, não fazem boa selada. Pois é verdade o que dizem, pois é verdade o que dizem, e há muitos que cabem nerd. E há muitos que cabem nerdam, e um dia lá pagarão, pecados que aqui fizeram. Quem sobe fica doente, quem sobe fica doente, e a sofrer com muita dor. E a sofrer com muita dor, que enrola-se e faz caretas, que até se troca de cor. Mas se for para o hospital, morre à espera do doutor. Mas se for para o hospital, morre à espera do doutor. Música Música Música